Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na queda da Alívia em Goituba, São Paulo. Hoje domingão, dia tá maneiro e eu vou levar esse meu brother aqui, olha. Dia maneiro, Paulo, 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 beleza? Gente, quem foi essa ideia aí, que maluco aqui, meu filho? Tá doido aqui, que botou o pai na furada agora. Pediu desconto? Oi? Você pediu desconto? Ah, tá doido calvão, vai comigo aqui, olha. Estadiário, né? E quem mais tá acompanhando aí, vocês? Olha os seus dois. Olha o filho também, mas não veio, mas não veio. Vai tentar na ponte de início pra eu entrar. Vamos logo, o senhor nunca viu, né? E aí 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 É muito bom isso aqui É muito bom E aí E aí Como foi? Olha a minha cara Ah, moleque Parabéns Prazer mesmo Seu estar contigo Seja bem-vindo a cada livro Tomara que seja o meu de muitos Vamos ver Agradece o presente da filhota aí Aê filhota Valeu Valeu meu brother Valeu Bem-vindo a cada livro Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima Lá na hora que fica soltando É maravilhoso E eu pularia de novo Não tem nem como é que eu fui De parar aqui não Quando lhe falaram Eu fiquei bem agradecido Com foto E é muito Muita adrenalina pra mim Lá na hora que fica soltando Lá na hora que fica soltando Seja bem-vindo a cada um Não tem nem como se Seja bem-vindo a cada um Até a próxima Obrigado.